O sol nasce outra vez, você decide descobrir Depois do horizonte, um caminho pra seguir A cada culpa que o tempo faz, a cada luz que o destino traz Uma razão pra seguir Chegou, é Abra os olhos pro sol Deixa o tempo correr Vendendo sem pressa, a vida começa Chegou, é O sol nasce outra vez, você decide descobrir Depois do horizonte, um caminho pra seguir A cada culpa que o tempo faz, a cada luz que o destino traz Uma razão pra seguir Chegou, é Abra os olhos pro sol Abra os olhos pro sol Deixa o tempo correr Sem medo, sem pressa, a vida começa Conxedro Conxedro